Dando continuidade ao nosso curso de Python para Ciências, vamos aprender hoje a realizar o gerenciamento de ambientes no Conda. Um ambiente nada mais é que um diretório onde você tem os arquivos do seu projeto guardados e isolados de outros projetos. Num ambiente você pode ter aplicações, dependências, bibliotecas específicas de um projeto que não vão interferir nas aplicações, dependências e bibliotecas de outros projetos. Assim, esse isolamento faz com que um projeto não interfira em outro e deixa também todos os seus projetos mais organizados. Então vamos ver como é que a gente cria os ambientes e como é que a gente gerencia esses ambientes no Conda. Eu vou abrir o Mini Conda no Prompt. Vamos abrir aqui o Mini Conda. A gente está no ambiente base. Aparece escrito aqui no comecinho, base, base em inglês. Então esse daqui é o nosso ambiente base. O que você instalar aqui, no geral, fica disponível para todos os ambientes. Mas a gente vai querer criar ambientes para poder separar os nossos projetos, as nossas aplicações. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Como é que a gente atualiza o próprio Conda no ambiente base? Isso é importante, fazer a atualização da aplicação de tempos em tempos. Para isso, a gente vai usar o seguinte comando. Conda update-nbase, que é o nome do nosso ambiente, e a palavra Conda. Beleza, tem que ter acesso à internet para fazer esse tipo de atualização. Então, vamos lá. Aí ele vai fazer a atualização. Ele vai buscar os pacotes que ele precisa. Os pacotes são os pequenos softwares que ele precisa para fazer essa atualização. Assim a gente deixa o sistema sempre atualizado e mais seguro. Então, vamos aguardar um pouquinho. Olha só. Ele perguntou para mim se eu devo proceder com a atualização. E para isso, ele vai baixar alguns pacotes e vai atualizar outros pacotes que já existem. Então, é só colocar um Y de Yes, dá Enter, e aí ele baixa e instala o que a gente precisa. Dá para fazer essa atualização do Conda em si. Beleza, então a gente está atualizando, na verdade, o ambiente base. Olha só que legal. Downloading and Extracting Packages. Então, ele fez o download e extraiu os pacotes e terminou com a atualização. Voltou para o prompt. Muito bom. Agora, vamos criar um novo ambiente. Como é que a gente cria um ambiente novo? Vamos supor que eu tenha vários projetos que envolvem cálculos matemáticos. Um projeto de matemática, especificamente, álgebra linear, cálculo, enfim. Como é que a gente cria um ambiente para colocar somente as bibliotecas e aplicações e módulos que eu vou trabalhar nesse projeto? A gente faz assim. Conda, espaço, create, menos N e o nome do nosso ambiente. Que no caso vai ser MATE, por exemplo, abreviado. O menos N é de name, nome em inglês. Então, conda, create, menos N, MATE, ENTER. E aí, ele vai criar esse ambiente para a gente. Beleza. Ele mostra onde vai ser criado. Tem o caminho da pasta, está vendo? E proceder, sim ou não, yes, sim, ENTER. E aí, está feita a criação desse ambiente para nós. Temos um ambiente agora específico para a gente instalar ferramentas e trabalhar com pacotes matemáticos, por exemplo. Para a gente visualizar os ambientes que existem, basta a gente dar o comando conda, env, list. Envy é a abreviação do inglês environment, que significa ambiente. Ele vai dizer para a gente que nós temos os seguintes ambientes. Base, ambiente base sempre vai ter, e mate, que a gente acabou de criar. Veja que um dos ambientes tem um asterisco, significa que este é o ambiente ativo. Então, se eu for instalar aplicações, ou trabalhar com algum tipo de código em Python, ele vai ser trabalhado no ambiente base. E agora, eu vou criar mais um ambiente para a gente testar. Eu vou criar um ambiente para, por exemplo, estudos de química. Então, conda, create, menos N, química. E aí, é o seguinte, ao criar o ambiente, eu já posso pedir para ele, para o conda, instalar aplicações dentro desse ambiente. Já deixar alguma coisa instalada lá para mim. Por exemplo, aqui no química, eu já vou deixar instalado o NumPy e o Pendas. São pacotes matemáticos, mas que a gente usa bastante também em química. E aí, é só pressionar Enter. Beleza? Aí, nesse caso, a criação vai demorar um pouco mais, porque ele vai baixar e instalar esses pacotes também dentro do ambiente. Então, vamos aguardar um pouquinho. Olha só que interessante. Ele mostra para mim tudo o que ele vai baixar e instalar, bastante coisa. Então, você dá um Y de S, Enter. E aí, ele vai fazer o download e a instalação desses pacotes todos, que estão listados aí na coluna da esquerda. Tem o tamanho deles em quilo, megabytes na segunda coluna, e o progresso nas demais colunas. Aí, pode demorar um pouquinho. Vamos deixar ele instalar os pacotes todos. O que ele está fazendo, na verdade, é criar um diretório especial, instalando nesse diretório as aplicações que eu pedi, mas as suas dependências. Eu pedi duas aplicações e ele está instalando esse monte de software. Por quê? São dependências. Dependência é um software que é necessário para que outro software funcione. Então, um software é dependente de um outro e tem que instalar todas elas, senão a gente não consegue rodar os softwares que eu pedi. Então, vamos aguardar. Ele está terminando aqui de baixar tudo isso aqui, todo esse monte de pacotes. Já baixou, na verdade. Agora, ele vai preparar a transação, está verificando e vai fazer a instalação para nós. Beleza, fez a instalação. Está instalado o pacote de química. Vamos supor que eu instalei um pacote a mais do que eu precisava. Não vou precisar, por exemplo, do pacote pendas. Então, o que a gente faz? A gente pode desinstalar um pacote daí. Como é que a gente faz isso? Conda, uninstall o nome do pacote, que é pendas, menos N e o nome do ambiente, que no caso é química. Então, desinstalhe o pendas de química. Enter. Agora, a gente aguarda um pouquinho, que ele vai fazer a desinstalação deste pacote lá de dentro do nosso ambiente de química. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, ele disse que vai remover alguns pacotes. Então, é só colocar Yes, Enter. E aí, ele vai remover esses pacotes. Vai remover o pendas que ele marca aqui. Se precisar instalar de novo depois, é só fazer a instalação do pacote tranquilamente. Da forma como eu mostrei, você entra no ambiente e instala diretamente lá dentro. Beleza, removeu o pendas. Se eu precisar atualizar um programa lá dentro do ambiente, eu também consigo, usando o Conda, update, menos N, especificando o nome do ambiente, e depois, no final, o nome do pacote, do programa que eu quero atualizar. No caso, não vai ser uma biblioteca. Então, eu vou atualizar essa biblioteca. Um módulo, na verdade. Então, vamos aguardar enquanto ele faz essa atualização. Na verdade, não deve ter nada para atualizar. A gente acabou de instalar o pacote. Deve ter sido instalada a versão mais recente. Todos os pacotes requisitados já foram instalados. Tranquilo. Eu também posso renomear o ambiente. Para isso, eu só dar um Conda, Rename, menos N, o nome atual do pacote, química. Eu quero renomeá-lo para QI, para ficar abreviado. Então, só dar Enter e ele vai renomear esse pacote para nós. Ele fala que a origem é química, destino que está feito o processo em questão de alguns segundos. E aí, na sequência, a gente vai listar de novo os ambientes para ver como é que ficaram os ambientes que a gente tem aqui na máquina. Então, beleza. Ele renomeou os pacotes. É só a gente dar um Conda, Envy, List, para a gente ver agora os pacotes, como é que ficaram, os ambientes, como é que ficaram agora. Então, eu renomeou os ambientes para nós. Olha lá. Base, MATE e QI. Os três ambientes que a gente tem. Eu também posso clonar o ambiente. Vamos supor que eu vá precisar de um outro ambiente para um outro projeto que vai ter todos os softwares, todas as bibliotecas e módulos que o ambiente tem e mais alguns. Então, eu não preciso instalar tudo de novo lá. Eu posso clonar um existente e depois só acrescentar outros módulos. Por exemplo, eu vou clonar o ambiente de química para um de biologia ou para um de bioquímica que seja. Então, olha só como é que a gente faz. Conda, espaço, create, aí a gente coloca menos, menos, clone, tracinho, tracinho, clone, o nome do ambiente que vai ser clonado, que é aqui, menos N, e o nome do ambiente que vai surgir, o novo ambiente, que é um clone do anterior. Então, dou enter e ele vai criar o ambiente bio com o mesmo conteúdo do ambiente key. Olha só que interessante. Está criando e a gente fica com esses dois ambientes a princípio com os mesmos pacotes, módulos e softwares e, posteriormente, você pode acrescentar softwares distintos dentro deles para cada um dos usos mais específicos. Por exemplo, em um, ferramentas específicas para química analítica e, no outro, ferramentas específicas para sequenciamento, se for um projeto de bioquímica, por exemplo. Então, vamos aguardar enquanto ele finaliza aqui. Olha lá, finalizou. Ele fala que para ativar o ambiente a gente usa o condo activate para desativar o condo deactivate. A gente já vai usar esses comandos já já. Se eu quiser desinstalar o ambiente, eliminar o ambiente, também consigo. Vamos supor que o projeto acabou, não vou mais trabalhar com aquilo, quero eliminar para liberar espaço em disco, por exemplo. conda remove menos n o nome do ambiente, por exemplo, eu quero eliminar o ambiente mate. E aí a gente usa a chave menos menos all, que é para ele eliminar todos os módulos e pacotes que estão dentro desse ambiente. Ele não remove o ambiente totalmente. Dá enter, aí é só aguardar. Está removido, a remoção é rápida. Aí a gente pode dar um conda env list para ver como é que ficou no final das contas o nosso ambiente. Tá lá, temos agora só o ambiente base, bio e química. Bom, vamos entrar num desses ambientes. Eu vou ativar um deles para a gente poder trabalhar com o ambiente. Vamos supor que eu vou trabalhar com o ambiente química. Como é que a gente faz? Conda activate key. Enter. E aí ele vai ativar esse ambiente. Ele passa a ser o ambiente atual. Olha só, se eu der o conda env list de novo, você vai reparar no seguinte. O asterisco que mostra qual o ambiente que está ativo mudou. Olha lá, foi de base para química. Agora tudo que eu fizer vai estar em química. A gente pode ver isso claramente porque muda também aqui na frente o nome do ambiente. Key. Beleza? A gente pode ver a versão do Python que está rodando aí dentro com Python espaço menos menos version. É o Python 3.10 que está aí. Beleza? A gente também pode procurar pacotes para instalação no repositório do Anaconda. Vamos supor que eu não saiba que tem o pandas. Se está disponível ou não. Quero procurá-lo. Então, conda search pandas. aí ele vai nos dizer se esse pacote está disponível para baixar e instalar ou não. Aí ele vai procurar nos canais, inclusive, na nossa próxima aula é sobre os canais. Veja, está disponível. Tem um monte de versões, inclusive. Todas as versões do pandas desde a 0.20.3 estão disponíveis para instalação. Por que não tem tantas versões distintas? Porque dependendo do tipo de projeto que você vai criar, tem que usar uma versão específica para não dar conflito com outros módulos e softwares. Então, estão todas disponíveis aí. Se eu quiser instalar um módulo que é um software, um pacote, apenas nesse ambiente atual, estando dentro dele, é só mandar o comando de instalação normal sem precisar especificar para onde vai. Por exemplo, vamos instalar o Jupyter Notebook aqui. Como é que a gente faz isso? Conda install Jupyter Notebook. Tem que saber o nome do pacote que você vai instalar ou do módulo que você vai instalar. Eu vou dar um Conda install. Ele vai coletar metadados do pacote, ou seja, informações gerais sobre o pacote. E aí ele vai tentar fazer a instalação. Se já tiver instalado, claro, ele vai dizer que está instalado e não precisa instalar a não ser que você queira atualizá-lo. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, olha só, ele disse que vai instalar. Y de yes, de sim, enter. E aí ele faz o download e a instalação posterior dos pacotes necessários para a gente rodar essa aplicação Jupyter Notebook, que eu recomendo que você instale porque a gente vai usar essa aplicação em todas as aulas de codificação. Então vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Beleza, instalou o Jupyter no nosso ambiente de química. O ambiente de biologia, que foi um clono de química, não tem o Jupyter agora. Já começaram a divergir esses dois ambientes. Agora vamos testar. Vamos abrir o Jupyter só para ver a aplicação sendo aberta. Então para isso é só escrever Jupyter Jupyter Notebook enter e aí ele vai abrir essa aplicação para nós. Vamos aguardar um pouquinho. Essa é a aplicação que a gente vai usar para escrever scripts em Python e testar as ferramentas científicas que a gente vai dispor aqui no curso. Vamos aguardar um pouquinho. Ele está abrindo, ele abre o navegador para essa ferramenta e está aberto o Jupyter. Deixa eu olhar aqui na pasta de documentos tem até um testezinho já que eu fiz na primeira aula na instalação do Miniconda e está aí. Vamos abrir aqui. Olha só que interessante. Estou abrindo aqui um notebook do Jupyter e nos próximos vídeos eu vou explicar também como é que funciona o Jupyter Notebook evidentemente. já tem um testezinho de instalação que a gente fez no último vídeo. Perfeito. Então está aí. Para fechar fecha a janela aqui para encerrar o processo aqui que o software ainda está conectado você vai dar um Ctrl C duas vezes e aí ele deu o shutdown lá no terminal. Finalmente para sair do ambiente de química e voltar para o ambiente base Conda deactivate desativar o ambiente atual e aí ele vai voltar para o ambiente base. Voltou para o ambiente base. E aí para sair dessa janelinha é só dar um exit e ele fecha para nós. Beleza? Então está aí. Nesse vídeo eu mostrei como gerenciar ambientes virtuais utilizando o Conda aqui na nossa instalação do Miniconda do curso Python para Ciências. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal Bóson Ciências se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado aqui no canal. Obrigado e até a próxima.